Fala galera, beleza? Tudo bem? Edson e EDS Aeros. Olha galera, coloquei umas fitas no avião aqui. Vamos que vai dar isso aí, né? Vamos ver. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deu like, clica no sininho, compartilha esse vídeo. A gente fez um shorts bem legal mostrando a pista aqui, a área e tudo mais. Então corre lá no nosso shorts ou no Instagram. Segue a gente no Instagram EDS Aeros. A gente coloca sempre várias coisas lá. TikTok também, EDS Aeros e Facebook. Então demorou. Vamos lá, vamos fazer o voo. Calma aí galera, calma aí. Só um minutinho, vou dar um recadinho pra vocês. Uma nova parceria que a gente tem aí. TJ Vídeos Rota 99. Nosso amigo Tarcísio aí. Galera, é um canal parceiro do nosso canal, né? Porque juntos somos mais fortes, né? Todo mundo sabe disso, que quando a gente se ajunta, a gente cresce mais rápido. Sozinho você não vai pra lugar nenhum. Você sempre precisa de alguém. A gente resolveu montar uma parceria, eu com o meu canal, ele com o canal dele. Cara, muito gente boa. Os vídeos aí são muito legais. Você curte drone, ama drone. Precisa de ajuda pra drone? Demorou. Tarcísio. Vou deixar aqui, em cima aqui, o endereço dele, ou em cima ou embaixo aqui, o endereço dele. Mas também vai tá na descrição do vídeo, o canal dele, galera. Muito legal. Tava assistindo um vídeo lá dele, lá esses dias, ele dando várias dicas, né? Que a galera vai perguntando e ele vai lá dar a dica, né? Então a galera pergunta, ah, meu, o drone, eu vou com o GPS no lugar fechado ou sem GPS? Ele vai lá e responde, né? Da melhor forma possível, responde assim, de uma forma bem inteligente, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito o canal, tá bom? Então é isso aí. Vou deixar o endereço, corre lá na descrição do vídeo, clica lá e já se inscreve no canal dele, hein? Não saia desse vídeo, né? Depois de terminar o vídeo, você vai na descrição, procura o canal dele, clica lá e já se inscreve. Não vai sair do vídeo assim, né? E não se inscreve em nada, olha lá também o que a gente tem na descrição, a gente tem várias coisas legais. Temos nosso grupo de WhatsApp, temos a nossa loja de brinquedos e hobby, tem bastante coisa, né? Temos o nosso e-book sobre iniciar no helicóptero da forma correta, então demorou. TJ Vídeos, rota 99 do nosso amigo Tarcísio. Recado tá dado, vamos continuar o vídeo. Fazendo checklists. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, gente.. É, e aí que, para trás... Tchau. É, quem vai. Tchau! E aí, gente... Também, que até a hora do meu rei. Tchau. 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 Olha lá galera E aí 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 Mas dá um arrastinho, viu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá É, galera, deu certo, hein? Deu certo o bichinho Olha lá Olha, galera, enroscou na hélice a fita, ó Mas pelo menos voou bem, né? Não vou acelerar porque senão vai... Puxou pra... Puxou pro... Coisa porque o vento tá ao contrário, né? Fui taxiar o bicho, olha aqui Olha lá, ó Rolou animal, velho, o negócio Você tá doido, velho Olha isso aqui Mano, você tá doido Vamos desenrolar aqui o bicho Vamos desenrolar Ó, olha aí só Haha, moleque Vamos tirar pra cá E vamos que vamos Pegar O vento tá ao contrário, né, mano? Vamos lá Então é isso, acabou, né? Não tem nem o que falar Chuveu bem pra caramba Por incrível que pareça Essa fita, ela dá um arrastinho Eu percebi na hora de subir Ele não tava subindo com aquela força Toda Apesar que essa fita Isso aqui é bem levinho, velho Levinho, levinho, levinho Muito levinho Mas assim Percebi que ele não tava subindo Com aquela força toda, não Então é isso aí Acabou Inscreve no canal Deu like Clica no sininho E compartilha esse vídeo, galera Dá aquela força E compartilha esse vídeo